Oi gente, tudo bom? Super animada porque hoje eu vou ensinar pra você que tá começando na maquiagem pra você que não sabe nada, tipo assim, Isabela, eu não sei nada de maquiagem, eu sei zero de maquiagem hoje eu vou ensinar pra vocês uma pele linda, glow e muito fácil de fazer o foco é ficar com uma pele perfeita, maravilhosa, uma maquiagem super plena mas uma maquiagem que seja fácil pra você reproduzir na sua casa, sabe? pra você fazer sozinha, porque essa preparação de pele é feita exclusivamente pra você que tá começando a maquiagem aproveita e já assiste esse vídeo fazendo junto comigo que vai ser muito mais fácil de você conseguir aprender, tá? não esquece de deixar o joinha pra mim porque me ajuda muito, tá gente? compartilha esse vídeo com as suas amigas, comenta aqui abaixo porque o comentário de vocês a interação de vocês também ajuda muito no crescimento do canal antes de começar a sua maquiagem, de fato, é muito importante você preparar a sua pele você tem que lavar a sua pele, tonificar, hidratar se ela for pra uma maquiagem dia, passar o protetor solar e depois do protetor aí que você vai usar o Prime se for uma maquiagem noite, não precisa usar o protetor solar, tá gente? anota esse passo aí pra você não esquecer mais, tá? existem vários tipos de Primer e você precisa escolher aquele que vai ser mais adequado pro seu tipo de pele e pra sua necessidade qual que é a sua necessidade? Ah, Isabela, eu quero que a minha base dure mais então você vai escolher um Primer que tenha essa função de aumentar a durabilidade e a fixação da maquiagem Ah, Isabela, eu quero que a minha pele fique mate então você tem que escolher um Primer matificante eu gosto de usar dois tipos de Primer um Blur e um mais hidratante eu vou começar com esse Primer aqui de Ruby Rose que é um Primer Blur geralmente o Primer Blur tem essa aparência ele é tipo uma serinha por isso que a gente tem que usar pouco dele a gente usa bem concentrado apenas nos poros porque se você for usar esse Primer aqui no rosto todo ele não vai deixar a sua base criar aderência justamente porque ele tem essa pegada de deixar a pele mais lisa, entendeu? vou aplicar um tiquinho aqui, ó, no queixo também por causa dos poros dilatados e só deixei a minha pele absorver aqui o Primer Blur agora eu vou vir com o meu Primer hidratante eu vou usar esse daqui que é o BT Hydra da linha Bruna Tavares que é um Primer excelente eu indico pra todo mundo porque realmente tem uma qualidade incrível e esse daqui, ó independente se eu usei Primer Blur ou não eu vou aplicar aqui também no centro do rosto por cima do Primer Blur, tá? não tem problema também aqui, ó, na pálpebra que é muito importante e abaixo dos olhos antes da gente aplicar a base eu vou usar corretivo sim, eu vou usar corretivo mas é um corretivo do tom da minha pele e por que a gente usa o corretivo do tom da pele? pra esconder olheiras, mantinhas você pode até usar pra esconder melasma dependendo aí da quantidade e da pigmentação do seu melasma eu vou usar esse corretivo aqui da linha My Secret Dalla Makeup a cor que eu uso é 06 e eu aplico aqui, ó, abaixo e também nesse ponto aqui, ó porque aqui eu tenho uma olheira marcada vou aplicar aqui também, ó porque aqui, nesse ponto do meu rosto a minha base adora, gente ficar acinzentada então eu vou trazer de volta a pigmentação aqui, ó tô usando esse pincel aqui que é um pincel língua de gato você pode usar qualquer pincel que você quiser até pincel de esfumar também é só você aplicar dando bastidinhas que ele vai funcionar vamos aplicar base pra escolher o tom da base vou deixar vídeo linkado aqui, tá? eu vou aplicar um tiquinho de base, ó eu aplico assim você pode aplicar na mão e depois aplicar no rosto ou você pode direto aplicar no rosto na hora que você estiver fazendo a aplicação da sua base eu indico pra você que tá iniciando usar esponjinha, pincel você pode usar, com certeza mas corre o risco de você deixar a sua base marcada ou rabiscada já que você ainda não tem muita prática a base que eu tô usando com vocês é essa perfeita aqui de Boticário minha base favorita da vida e a gente espalha assim, ó dando batidinhas como essa parte de baixo do meu olho tá com corretivo eu não preciso aplicar muita base ali eu aplico mais no centro do rosto levo pra fora desço com a base um pouquinho aqui no pescoço, ó e se você tiver a orelha muito clara ou muito escura você pode aplicar um pouquinho de base em cima da sua orelha também, tá? vou na contramão de todo mundo que faz maquiagem pra iniciante aqui no YouTube eu não vou fazer contorno depois de corretivo e também não vou te ensinar a fazer contorno em pó porque o contorno em pó é muito difícil de você achar o tom perfeito geralmente e principalmente no meu tom de pele quando a gente vai fazer contorno e a gente não consegue achar o contorno certo porque é muito difícil ele fica acinzentado ou ele fica rosado pra pele clara pra pele branca é mais fácil achar um contorno em pó sabe? é muito mais fácil agora pra gente que tem pele média e pele negra é muito difícil achar um contorno em pó que funcione eu vou usar com vocês aqui um contorno que eu sempre uso é de lei mas é porque é o único que eu achei esse no mercado que realmente tem essa tonalidade que se adequa ao meu tom de pele, tá? não é propaganda mas bem que poderia ser esse daqui é um blush na cor chocolate da Petrize pra fazer o contorno de nariz eu gosto de usar um pincel bem pequenininho esse é o M905 da Macrylan pego aqui o produto venho na minha mão e tiro o excesso começo da minha sobrancelha você pode começar daqui também ó do início do olho aí daqui eu venho afunilando esse nariz ó fazendo quase que uma seta pra baixo venho na pontinha dele e traço uma linha pra cá fiz o contorno do meu nariz vou pegar a esponjinha e vou dar batidinhas nas laterais pra tirar toda a marcação pra fazer o contorno de rosto a gente vai usar um pincel de blush chanfrado que é perfeito aí pra fazer o contorno você vai fazer isso aqui hum colocou a bundinha do pincel ali aonde marcou e a gente vai fazer pra cima, tá? nunca pra baixo mas pra cima ó encaixou ali a gente vai dar batidinhas trazendo do cabelo e pra não ficar com uma coisa muito estranha o que a gente vai fazer? você vai pegar o seu dedo ali no finalzinho do seu olho e é até aqui que o seu contorno vai, tá? até aqui calma que a gente vai tirar a marcação aí eu venho em volta do meu cabelo inteiro fazendo isso daqui pra devolver a sombra que já tem ali mas que sai na hora que eu passo base um pouquinho no queixo e pronto aí o que a gente vai fazer ou você pode fazer com a esponjinha ou você faz com o pincel mesmo tirou o excesso de produto ali você vai dar batidinhas aqui assim, ó de dentro pra fora, ó olha isso, gente contorno feito contorno marcado mas contorno ao mesmo tempo super natural vamos então falar sobre o corretivo o corretivo de iluminação é aquele passo que a gente faz pra poder trazer pro centro do rosto a iluminação natural que ele já tem mas que acaba se perdendo ali na hora da aplicação da base não aplica um corretivo muito claro porque senão ele vai fazer a função inversa ao invés de iluminar e trazer aquela coisa bonita pro centro do rosto ele pode acinzentar e marcar ainda mais ali a sua olheira o corretivo que eu vou usar com vocês vai ser esse daqui de LP Beauty que é um corretivo muito bom um corretivo que eu indico pra todas as idades olhem a quantidade que eu vou aplicar gente a gente vai fazer uma setinha aqui e uma setinha aqui aplico o produto e já venho esfumando pra ele não correr o risco de marcar tá gente aqui ó eu dou batidinhas no mesmo lugar também e o restante ó eu já faço assim já faço aqui abaixo do olho dando batidinhas e desço só um pouquinho aqui pro início ó da maçã no início da maçã não no início da bochecha pra fazer a iluminação do nariz eu não vou indicar pra você que tá iniciando de já aplicar o produto aqui no rosto porque vai ser mais difícil de você esfumar vamos aplicar o produto aqui na mão ó a gente aplica um tiquinho assim não precisa de muito gente não precisa é sério você vai ver com a sua esponjinha dando batidinhas ali no mesmo lugar porque a ideia aqui é só sujar a esponjinha sujou a esponjinha aí a gente vai aplicar no início da testa pra deixar mais iluminado aqui essa região e o restinho eu desço aqui ó sabe por que que eu não vou aplicar muito porque o contorno já fez todo o trabalho aqui ele já funilou meu nariz então eu só quero deixar o centro do meu nariz iluminado pronto já fez todo o trabalho aqui já iluminou o rosto já tá definido já tem a marcação de contorno sem ficar nada pesado sem ficar nada em excesso agora a gente vai pra parte mais fácil da maquiagem que é a finalização você pode finalizar com pó solto você pode finalizar com pó banana você pode finalizar com pó compacto o pó banana ele é aquele pó mais amarelo o pó solto você pode achar de várias tonalidades porque ele serve tanto pra selar quanto pra iluminar então existem várias tonalidades aí dependendo da marcação que você escolher e o pó compacto é aquele pó que ele tem mais cobertura ele oferece cobertura pra sua pele eu vou usar pó solto vou usar com uma esponjinha assim de veludo que é ótima pra fixar a maquiagem pra fixar o pó no lugar e o pó solto quando ele tá um pouquinho mais claro que o meu tom de pele a gente vai usar nas mesmas áreas de iluminação a gente vai usar pra selar o corretivo aqui no centro do rosto ó a gente vai aplicar o pó solto e dar batidinhas pra ele grudar aqui nessa região tá aplica ele também aqui na testa ó no lugar onde você aplicou aquele tiquinho de corretivo e aqui no topo do nariz pra já tirar o excesso de pó e selar o restante do rosto com o pó compacto do meu tom de pele eu vou pegar um pincel assim que é um pincel dual fiber que é esse pincel ó que tem cerdas maiores cerdas menores ele é perfeito pra selar a pele e a gente vai pegar o pó ó tira o excesso e vem varrendo aqui o pó solto vou selar o restante do meu rosto todinho com o pó compacto vamos agora usar aquele produto que devolve felicidade devolve assim aquele ar de saúde tô falando de quem? tô falando do blush né gente? vou usar esse daqui de melu que é maravilhoso vou deixar o nome dele aqui abaixo pra vocês e pra aplicar blush gente é muito bom a gente sempre usar um pincel assim que é um pincel redondinho que não deixa o produto marcado vamos pegar o blush tira o excesso é muito importante a gente sempre tirar o excesso segurar o pincel na pontinha e a gente vai fazer a marcação do blush aqui ó tá vendo? no finalzinho do olho ó a gente começa com ele aqui e vai levando pra cima início da costeleta minha costeleta começa aqui e o final o restinho que fica no pincel o que a gente vai fazer? a gente vai ó dar acabamento aqui na maçã dar aquele sorrisinho hum e a gente vai dar acabamento aqui na pontinha do blush ó de dentro pra fora ó de fora pra dentro movimento circular e olha esse blush que lindo eu gosto sempre de aplicar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui na testa também do blush só pra deixar tudo bem harmônico sabe? não ficar só aquela marcação de blush aqui pra deixar essa pele mais bonita mais glow mais perfeita mais finalizada vamos usar iluminador eu vou usar esse aqui com vocês que é um iluminador dourado lindo maravilhoso da Vult ele não tem partículas de glitter e fica super espelhado a gente pega o produto com o pincel tira o excesso segura na pontinha do pincel também pra fazer o iluminado perfeito ó você vai colocar o pincel aqui na sua fronte vai fazendo movimentos de bolinha e vai descendo com ele também ó até o finalzinho do olho se você trouxer o iluminado muito pra cá e tiver poros muito evidentes ele vai marcar seus poros então o ideal é trazer o iluminador até aqui ó pontinho alto do rosto e têmporas aqui já aplico um pouquinho na pálpebra também já faz aquele efeito vou aplicar um pouquinho aqui também ó no início da sobrancelha eu gosto muito de fazer esse efeito aqui maquiagem finalizada e olha o resultado dessa pele gente olha que coisa linda que fica tudo no lugar sem marcação e muito fácil de fazer se você fizer do jeitinho que eu te ensinei eu tenho certeza que você vai conseguir porque a gente não usou excesso de produto a gente fez uma ordem onde os produtos se encaixam e eles não ficam marcados então segue esse tutorial aqui e me conta nos comentários o que vocês acharam do resultado dessa maquiagem eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado muito obrigada por assistirem esse vídeo até o final por assistirem mais esse vídeo aqui no canal tá? não esquece do meu joinha meu amor é muito importante se você chegou agora se inscreve no canal clica no sininho pra ativar as notificações e não perder os próximos vídeos um beijo no coração de vocês e até o próximo tchau tchau